É Madureira Desde pequeno com meus pais eu aprendi que a gente tem que lutar sempre Não importa o que aconteça, nossa vida é um grande show E todo show vai continuar Vamos seguir em frente, meu povo Se o teu choro já não toca Se o teu choro já não toca